O nome dessa USP é Anubis? É o nome do mapa mesmo? A USP? O que é a USP? Deixa eu ver. A caixa, vê se não é a USP. Anolis. Anolis. A capa sua, velho. Você viu? Ah, ela passou. Ela passou, velho. Caralho, que maldade, velho. Que maldade, velho. A USP já passou ali. Passou a USP, hein, moço? Passou, velho. A USP era da hora de vir, né? É, vocês. A USP chegou alterado aqui do... Tô louco, tô louco. Tô feliz, tô feliz. Ah, mano. De novo, velho.